Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, e tem o seguinte texto. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Confiemos servindo. Aseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas, se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabaste de possuir primorosos talentos artísticos, no entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoveis a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregou-as as vantagens de certa máquina, mas, se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina. Depositamos em Cristo a nossa esperança. Admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos, na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplandecente. Mas não adianta. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.